Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico. Mais um vídeo aí para os meus amigos protéticos e hoje nós vamos falar sobre análise SWOT para laboratórios de próteses, tá? Para os labs aí. Antes de falar, mais uma vez, né, eu venho pedindo todos os dias, agora que eu venho gravando os vídeos, né, eu me tornei embaixador digital dessa ONG, da ONG ODPH, Organização do Desenvolvimento do Potencial Humano, é uma ONG que trabalha no contraturno aí das crianças e eles têm lá um projeto muito bacana e como embaixador, né, eu venho pedindo para que se você achar que pode ajudar, né, eles estão precisando muito, então tem ali a vaquinha online e aí pode contribuir o quanto você puder, tá bom? Então aqui tem o site, né, o apoia.se, ODPH, Cultivando Sonhos, para você já entrar ali na parte da vaquinha online, tá bom? Pessoal, então vamos lá. O que que é, então, análise SWOT, tá? Então, análise SWOT é uma sigla aí, não é sigla, né, é acrônimo agora, eu não sei como é que fala, eu acho que é acrônimo. Para quatro palavras, tá? Em inglês, o S quer dizer forças, o W quer dizer fraquezas, o O de oportunidades e o T de ameaças, tá? Então essa é a análise SWOT. Forças e fraquezas têm a ver com a questão interna da empresa e oportunidades e ameaças têm a ver com as questões externas, têm a ver com o mercado, tá? Então, forças e fraquezas interno, oportunidades e ameaças externas, tá? Então tem aqui algumas perguntinhas que podem te ajudar a preencher a tua análise SWOT, tá? Então quando a gente fala de forças, a gente está falando o que que você faz bem, quais recursos são únicos que você tem, né? Eu vou dar já um exemplo aqui de um cliente que eu fiz análise SWOT. Na verdade, assim, eu fiz uma consultoria para esse cliente e eu peguei alguns pontos aqui principais porque eu não fiz de forma detalhada, mas já dá para ter uma ideia, né? Então quais recursos são únicos no seu laboratório? E aqui únicos pode ser únicos, assim, não só exatamente o seu laboratório tem, mas que poucas, poucos laboratórios têm, tá? O que que dizem a respeito do seu laboratório, né? De coisas boas e aí na parte das fraquezas, né? O que que pode ser melhorado dentro do seu laboratório? Quais recursos que ainda faltam que podem ajudar a melhorar o desempenho, a melhorar as vendas, a melhorar tudo aí no seu laboratório? E o que dizem a seu respeito, a respeito do seu laboratório de forma negativa, tá? E aí, agora a gente vem para o mercado, tá? Quais oportunidades existem nesse mercado que você está atuando, né? Como que você pode transformar as suas forças e as suas fraquezas em oportunidades, tá? Então tem muita gente que olha só oportunidade e fala, das minhas forças eu tiro algumas oportunidades, mas das suas fraquezas você também tira algumas oportunidades, tá? E quais são as tendências de mercado, né? O que que está acontecendo, para onde que o mercado está indo, que isso pode se tornar uma oportunidade para o negócio, tá? E aí, a última, o último item aqui são as ameaças, né? Então, quais ameaças que existem no mercado, como que as suas forças e as suas fraquezas podem te ameaçar de alguma forma? Aqui é a mesma coisa, a gente, às vezes, quando eu explico isso daqui, fala, eu só tiro a oportunidade das forças e eu só tiro a ameaça das fraquezas. Não, você pode tirar oportunidades e ameaças, tanto das forças quanto das fraquezas, tá? Como que as suas forças, quais estratégias a sua concorrência está utilizando, que você não está usando, que pode ser uma ameaça também, tá bom? Então, aí, de forma resumida, uma análise SWOT, tá? E aí, aqui, ó, um exemplo desse laboratório que eu fiz a consultoria e eu montei aqui rapidinho para a gente só exemplificar aqui, porque isso aqui tem que fazer de forma muito pensada, dedicar bastante tempo para que você chegue aos pontos exatos aí, tá? Então, quais forças que eu vi nesse laboratório? Então, conversando com alguns clientes desse laboratório, eu percebi que eles fazem muito bem as próteses dentárias em cerâmica, tá? Então, os técnicos que trabalham nesse laboratório são técnicos de alta performance, então, assim, os clientes ficam muito satisfeitos com os resultados que eles têm, tá? O laboratório tem CADICAM, né? O que eu falei lá, qual o recurso que, às vezes, é único? Então, único não quer dizer que só esse laboratório tem, mas nem todos os laboratórios, né? Uma grande minoria dos laboratórios que têm condições de ter um CADICAM. Então, isso é um diferencial, né? E também, esse laboratório, ele é visto como excelência nos serviços, né? Então, pelo relato desses clientes, né? Eles acreditam que eles buscam ter uma excelência nos serviços, tá? Agora, por outro lado, quais são os pontos falhos, né? O que eles podem melhorar que eu enxerguei lá e também conversando com os clientes, né? Organização do laboratório, laboratório muito desorganizado, tá? Então, eu já visitei diversos laboratórios, né? Clínicas e eu vejo que, realmente, aqueles laboratórios de alta performance, de referência nas cidades, normalmente, eles são laboratórios mais limpos, são mais organizados e não foi o que eu encontrei nesse laboratório, apesar de ter um faturamento muito alto. Gestão também, gestão muito falha, né? Então, até fui fazer a consultoria, justamente, pela gestão, não está de acordo. Não tem uma sala para tirar a cor dos pacientes, né? A recepção também não é uma recepção agradável, não tem um sofá bacana para você sentar lá, o galão de água num recipiente ali que já dá para ver que é algo velho. Então, assim, falta um cuidado estético com a aparência e organização e gestão do laboratório também. Então, essas são as forças e as fraquezas, tá? Então, tudo isso é interno, tá? Então, tudo isso aqui só depende do dono do laboratório para ele mudar isso aqui, para que isso continue melhor e para que ele resolva isso daqui. Isso aí só depende dele. Não tem nada a ver com o mercado se tem COVID, se está fechado, se está aberto, não. Então, tudo isso daqui depende única e exclusivamente do dono decidir manter o que está bom e resolver aquilo que pode ser melhorado, tá? Agora, a gente vai analisar o mercado, tá? Então, quais são as oportunidades, né? Então, coloquei aqui mercado estético extremamente aquecido, né? Então, como eles são bons em cerâmicas, né? Então, o mercado estético extremamente aquecido é uma oportunidade muito boa. Ele pode também fazer parceria com clínicas dentárias, com escolas, universidades, onde tem cursos de odontologia, tá? Ele pode terceirizar a CADICAM para os colegas também, tá? É uma outra oportunidade de mercado também. E as ameaças aqui, a concorrência, né? Concorrência, eu coloquei só em ameaças, mas a concorrência, ela pode ser uma oportunidade também, tá? Porque quando não tem concorrência nenhuma, né? O monopólio ou o oligopólio, quando poucas empresas dominam um único mercado, né? Então, se a gente pegar como exemplo Petrobras, a Petrobras não tem nenhum concorrente no Brasil, né? Até tem, mas ela tem 95% do mercado. Então, isso daí é um monopólio, né? O que é um oligopólio? Agora que a gente tem o Uber, né? O Uber e o táxi, eles formam aí, talvez, né? Um conjunto com 99 táxis, um oligopólio. Porque, assim, é um serviço único com poucas empresas prestando, tá? E, então, é, então por isso que a concorrência, ela pode ser tanto uma ameaça como uma oportunidade. Porque quando não tem concorrência nenhuma, normalmente a qualidade, ela pode até ficar comprometida. Porque se a empresa pensa assim, ah, já que eu não tenho concorrente, eu posso praticar os preços que eu quiser, porque ou a pessoa compra de mim, ou ela não vai comprar de mais ninguém, tá? Então, assim, quando a gente tem monopólio e oligopólio, normalmente pode ter aí uma perda de qualidade nos produtos e nos serviços, tá? Não é uma regra, mas pode acontecer. Ou até um exagero aí nos preços, tá? E outras ameaças aqui, né? Pelo fato de não ter uma gestão legal, não ter uma sala para tirar a cor, a organização do laboratório está ruim, a recepção está ruim, pode perder clientes, né? E o fato de não ter gestão bacana do laboratório pode perder dinheiro, tá? Então, pessoal, isso daqui, ó, não depende única e exclusivamente do dono, depende do mercado, tá? Então, quem decide se vai perder clientes ou não é o próprio cliente. Quem decide se vai perder dinheiro ou não é o próprio cliente, porque perdendo o cliente pode perder o dinheiro, tá? Então, o controle disso daqui, a perda de clientes, gera perda de dinheiro também, tá? A falta de gestão pode perder dinheiro. Então, uma oportunidade, uma força e uma fraqueza, ela pode levar tanto a uma oportunidade quanto a uma ameaça também, tá bom? Então, pessoal, então, queria aí compartilhar com vocês a análise SWOT, é muito bacana, né? Sempre que eu faço consultoria, eu procuro fazer, desenvolver isso aqui também, como eu falei do Canvas lá, é interessante fazer da equipe toda, tá? Então, reúna a equipe do laboratório para desenvolver a análise SWOT, analisar quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, porque todo negócio, ele é movido pelas pessoas que estão lá dentro, tá? Então, não é exclusivo dos donos isso daqui, tá bom? E aí, fica o meu convite para você se inscrever no canal Inteligência de Negócios na Odontologia no YouTube, já estamos com mais de mil inscritos aí, tá? E fica o meu convite para você clicar lá no seguir, né? E seguir lá para receber já logo de cara aí os novos conteúdos, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!